Você no privado Já fiz essas provas, Dino? Tá indo tudo tranquilo, mais ou menos É muita coisa, pra mim eu tô cansado É, eu sei É Olha, muita gente chegando Parabéns, Gustavo Continua assim, viu? Bom dia Bom dia, Ikeru Bom dia a todo mundo, boa aula, Francisca Obrigada Eu vou Bom dia, amor, eu vou aqui e voltei, viu? Cadê eu? Bom dia A página que ficou onde, Sofia? Tá lembrada? O livro fica É, eu sei qual a página Na página 33 33? Foi, foi mesmo E na página 31, foi feito? Foi E a página 32 também 33, pronto 32, foi feito? Pesquisa pra foi também Só pra 33 33, vamos lá Tonicidade e acentuação, não é isso? É Não é? Tá 33 É É, é a 33 Pronto, bora lá Menina 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 é 10 Olha o monte que tem hoje Tá bom demais Aí vem Na unidade, na unidade 4 do livro Você pôde observar Um Identificar a síndrome mais forte de uma palavra Retome esse estudo Bom Passa a 33 33 O livro pequeno Tá? Meu amor Minha beleza Já Passa o teste E sua pronúncia Falando as palavras em destaque Nas frases seguidas Passe um frase embaixo da sílaba tônica Quer dizer, da sílaba forte, né? Que falou mais fortemente Acentue o que for necessário Letra A Ele é Avaro Pois Passa fome Para não gastar seu dinheiro Vai passar o nome É A Oi? A sílaba tônica é a sílaba A Não É Vá A Varo A Varo Você tá forte A A Varo A sílaba forte é a Vá Se a palavra pretinha Você ia passar um traço No Vá Entendeu? Tá bem Ele tinha um Halib Perfeito Estava em Restaurante Jantando com o chefe Qual é a sílaba forte Qual é a mais forte? Ah Lembrei É o A O acento do A O primeiro A Só tem o A O acento do A Ah Lembrei Entendeu? A Sei Hein A garota Malala Foi uma das vencedoras do prêmio Nobel Vamos ver a sílaba forte aí Não É o quê? Nobel Não, é Nobel 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 Quando tem mais intensidade Quando você lê a palavra Você já sabe Nobel Eles são Recém Casados Oi É no C Peraí É o quê, minha querida? Hã? Repete Repete o quê? A letra B A letra B No A A Halib A A E acentua Coloca um acento agudo Na letra C Rebel Nobel Fibra forte é bel Na letra D Recem casados Conhece O C C C Acentua C Coloca o acento Letra E Ele é Normando Porque nasceu Na Normandia Normandia Foi assim Normandia Foi Normandia Dia é a mais forte Normandia A mais forte é dia Não acentua Não acentua nada É O homem não só Leu todas as páginas Do contrato Como foi Sua Rúbrica Em todas elas Qual é a página Cílva forte aí Em rúbrica Leia bem Pausadamente você acha A cílva forte Qual é a forte Rú Não Olha Olha como o rú É bem franquinha Rú Ibério Não importa se é português Ou espanhol Qual é a cílva forte De Ibério I B No B A cílva forte é B No 2 Oi Como é a professora A NG A G B A cílva forte é B I Bem franquinha I Iro É B O 2 Identificar a posição Da cílva tônica E as regras De acentuação Em cada caso Oxídeo Paraoxídeo Paraoxídeo Ajuda a falar E a escrever Com segurança Principalmente Quando há casos De palavras Parecidas Na grafia Mais Diferentes Na pronúncia E do significado Observe 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 O destaque Dado A cílva tônica Das palavras Centro-carentes Preje os espaços Em branco Com a palavra Palavras Grafadas De acordo Com o sentido Que ela tem Na frase Aplicando-se Necessária A sensação grata E fazendo Outras adaptações Nas palavras Que não São acentuadas Passe um traço Na cílva tônica Então você vai passar Na cílva tônica Então Ela Todas as regras De acentuação Ela Sabia Ou ela Sabia Ou ela Sábia Ou ela Sabia Qual o Sábio Ela Sabia Ela Sabia Ela Sabia Então Qual é a cílva Forte Bi Sa A cílva Forte é bi Né Ela Sabia Todas as tuas São parecidas Tá vendo Sabia Sábia E sabia Então É no bi Bem Não era uma pessoa Mas agia Com muita Caltera E de Sentimento Sabia Sabia Ou sabia Qual é a palavra Que eu vou colocar aí Não era Hein gente Tem três Sabia aí Qual que eu coloco Sabia Sá Sábia 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 Muito bem Acentou o Sá Né Sá Aí sim Letra C Uma pessoa Desconhecida Libertou o Aí Para Alegria Sabia 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 Uma pessoa Desconhecida Libertou o Sabia 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 Muito bem O Sabia A temporada de férias começava em maio ou maio? Maio ou maio? Maio. 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 A segunda foto é maio. M-A-I. Maio. É. Assim que ele entrou em férias, tirou o u da gaveta e vestiu. Isso aí é na cara que é maio, né? Maio. Maio. O acento se confessa no o. Maio. Maio. Quem é que não gosta de um? Caqui ou caqui? Caqui. Caqui, é. Caqui. 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 Caqui se acende. Caqui. G. Calçou seus tênis e foi ao parque. Caqui. Calçou seus tênis. Caqui. 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 Caqui acentuado. Caqui. E foi ao parque. É. E acento. Tem. No primeiro A. Só que o A. Não, eu tô dizendo assim. Cicou. Eita. A letra H. Sua. Era. Tamanha que ela perdeu. O autocontrole. O autocontrole. Sua ira. Sua ira. Ira. Ela irá à escola. Saiu tá na cara que acentuado. Ela irá à escola. Pelo mal e perigo. E a Jota, você sabe se ele afeta? Vira ou vira? Vira. 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 A cara. O recomembração do médico. Ela. Vira. Vira o colchão. Vira não. Vira é a Jota. Ela vira o colchão. Tempos, tem tempos. Próxima página. Próxima página. É o teste. O sonho passar da língua. A gente já fez. Quer dizer, eu... Já fez, tá feita? Tá tudo feito aí? Isso aí? Hã? Tá faltando alguma coisa aí ainda? Tá feita. Não. Eu já fiz a 34, a 37, a 37. A 36. Não, a 36 é só leitura. É, leitura. Então, e a 37? Fez? Fez. 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 Já se adeus. Agora, lembra o livro. É, 44 tá feita, né? Então, pronto. Não. O livro tá em ordem. O pequeno. Eita, que se o livro acabar, quer dizer que a gente vai se despedir da nossa professora? Vai se despedir de mim? Vai, não. Eu pensava que era assim, se a pessoa acabar o assunto do livro, a pessoa acabar o... É que página do livro grande? Ai, 160. 160. Espera aí, rapidinho. Atividade e empregos para nós pessoais. Tem uma história em quadrinho. Pronto. A história em quadrinho aí. Lê os quadrinhos aí. Vem ler. Eu posso ler? Lê, minha filha. Trupe. Alecrim. Alecrim, você não se grudar. Tá bom. Eu te levo para passear escondido na mochila. Me dê duas dúvidas de laranja, seu João. Alecrim, onde você vai parar? Já? Já? A menina da... Ai, a menina da tira. A menina da tira... A menina da tira... A menina da tira... Oi. O que foi isso? Eu estou morrendo de dor. Chega que eu estou gelada. Então, vamos para a aula. Vamos encerrar. Deixa eu ver se passa. É melhor do que está forçando, não é piorar. É porque eu fico sentada muito tempo, sabe? Vamos para a aula, Francisca. Tá bom. Então, amanhã a gente continua, viu, gente? Tá certo. Bom dia. Tá, Francisca. Vai se deitar, se ajeitar. Chega que eu estou suando gelado, viu? Vai, menina. Cadê? Cadê, Felipe? O Felipe está aqui. É, tá bom. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã. Tá certo? Até amanhã.